Não, confia em professoras, o que eu sempre falo, tá? Exatamente. Vou te seguir no Insta, posso? Pode sim. Tá perto de terminar? Não. Mas para isso, não uso nada. Cara, eu queria testar. Esses dois são dois que eu queria testar. Minha pele é lisa. Só que ela fica... Ah, tua pele é seca, então. Então, passa bem longe desse primeiro que eu te falei. Qual é seu Insta? É o meu Instagram profissional, tá? É o mesmo daqui, é arrobaficapoleto. Eu tenho 20 anos. Tomo banho com água fervendo. Eu te entendo. Faço isso também. Só consegui entrar agora, mas eu abri praticamente só agora também. Nem esquenta, não. Agora, gente. Vamos criar... Eu acabei de ver que já não vai dar certo. Ai, gente, que raiva. Obrigada. O que é esse aqui que você me mandou? Anime-se. Tô precisando. Meu Deus, muito obrigada. Que frio, sim. Ai, você mandou as mãozinhas também. Obrigada. Então tá, então tá de boa. Você curtiu meu vídeo, eu tô me sentindo aqui. Ficou muito legal aquele vídeo. Eu adorei. Cadê? Aqui, achei. Grupo. Gente, se esse vermelho for brilhantão do jeito que eu quero na capa... Manda ver que eu tô tomando isso treinando agora. Daqui uns meses, ninguém me segura. Ai, parabéns, meu Deus. Kaique, para com isso, cara. Que chato pra cacete o que tu falou, hein. Estou vendo os bastidores. Foi sacrifício. Ai, meu Deus. Boa noite, DJ Luiz Magrão. Tudo bem. Ai. Pensamento inusitado. Não, acho que é intrusivo o que você quer dizer. Recomendo usar o padrão pra resolver. Oi, Jack. Tudo bem? Tá de boa? Tô nada de boa. Tô surtada fazendo trabalho na faculdade. Vai tudo se resolver eventualmente. De qualquer jeito, daqui nove dias acabou eu passando ou não. Então... Mentira, gente. Até agora eu tô indo muito bem. Teve uma matéria ontem, gente. Olha. Eu achei que... Assim, uma menina manda fazer os trabalhos dela. Tipo, em gráfica, coisa assim. Ela paga pra galera montar. Então, é óbvio que fica perfeito. E assim, o professor tava dando as notas ontem e ele disse que ela tinha ficado com nove e um. E eu falei, nossa, se ela ficou com nove e um, fiquei com sete no máximo. Fiquei com nove e oito. E só que a querida não sabe que eu sei que ela manda fazer os trabalhos dela. Aí, quando eu vim e falei, tipo, não ia falar nada, né? Porque eu não acho legal você sair falando. Você tirou uma nota muito alta. Parece que tá querendo se achar. Aí, eu não cheguei e não falei nada. Ele disse assim, ah, vi aí. Quanto que você ficou e tal? Eu falei... Ah, eu fiquei com nove e oito. Aí, ela me olhou e falou assim, você ficou com nove e oito? Por que que eu fiquei com nove e um? Gente, falou bem assim na minha cara. Eu entendi que ela não quis me ofender. Mas ofendeu, né, gente? Porque, porra... Aí... Aí, minha vontade vai falar, não sei. Talvez porque o professor tenha visto que eu não paguei pra ninguém fazer os meus, né? Gostei da roupa. Eu tô de pijama, mas muito obrigada. Teste com gripe? Não. Os pensamentos intrusivos venceram uma vez. Eu coringuei alto na rua, não dá. Como assim? Tá cansada, assim? Eu vou mostrar bonito. Oi, Rony. Estilo legal. Sou uma pessoa diferenciada. Tô conversando e também tô de tap-tap na telinha. Você não é um diferenciado. Você é um lindo. É isso que você é. O bicho dela não caiu na gráfica. Já vou dormir. Só vim dar um salve. Ai, obrigada. Vem dar um salve, Jack. Credo, chama... Ela não gostou da nota dela. Acho que ela foi rude. Eu entendi que não foi a ideia dela ser rude, mas ela acabou sendo, sabe? Eita, por que que tá inválido? Ah, é porque é quatro mesmo. Gente, torçam pra dar certo. Porque se der, vai ficar lindão. Tive que fazer uma. Me enxerguei, mandaram fazer uma ponte com palito de fósforo. Tranquilo, foi pra grana. Amei. No caso, foi uma nota boa. Sim, cara. Não entendi o que que ela surtou. Mas eu sei que não foi, tipo... Ela não quis me ofender, entendeu? Não foi de propósito. Falta de uma aspaulada. Eu acho que escapou. Sabe? Não foi de propósito. Sempre nos bate, mas nunca reclamamos. Ih, não vou nem falar o que que é isso. Pra aprender a virar gente. Minha ponte aguentou 23 quilos. Oh, parabéns. E eu não vou ler essas piadinhas que eu acho todas péssimas de mau gosto, sim. Gente que acha que é engraçado. Só que não sabe ser engraçado de verdade. Aí tem que zoar uma situação séria. E fala que isso... Ah, é comédia ácida. Não é. Você só é uma merda mesmo. É você linda, tchau. Obrigada, Ícaro. Boa noite, André. Tá cansada, né? Sim, eu já li sua mensagem. Mano, juro, foi o último ano da faculdade. Tirei cinco dias mais seguidos da minha vida. E ele na minha praia só queria sair. Gente, é isso que eu tô. Tá bom? Eu só quero sair. Só isso. Bom, galera. É isso. Agora eu acho que eu vou fazer uma folhinha, assim. Sabe quando você abre o livro e dá direto de cara com a história? Não acho uma boa ideia. Mas como eu quero ela ilustradinha, eu vou fazer no Illustrator. Faz sentido, né? E eu vou fazer... Vou fazer na cor do negócio aqui mesmo. Só que essa aqui não pode dar errado, então... Não tem muito o que ia dar errado nesta, na verdade. Boa sorte aí pra quem faz faculdade. Nossa, a ciência da computação é boa. Olha, foi guerra, hein? Meus sinceros parabéns. Meu pai fez. Eu não era nascida ainda quando ele fez. Gente, eu não vou conseguir acompanhar o chat por um tempinho, tá? Porque eu preciso terminar isso aqui. Enfim, ponto é. O meu pai fez. Galera, coitadinha. Ele... Gente, o que ele me relatava, assim? Depois, tipo... Ai, filha. Faça... Ele falava pra mim quando eu era criança. Faça qualquer coisa menos isso. Ele falava isso pra mim, gente. Vi, faça qualquer coisa menos isso aí. Ficava assim. Tá bom, pai. Não vou fazer. E aí, aqui. E aí, aqui. Fiz bosta. Fiz nada. Tá aqui, certo? Tá aqui, certo? Tá aqui, certo? Tchau.